do livro Nos Domínios da Mediunidade, uma psicografia de Chico Xavier e um livro escrito por André Luiz. E hoje a gente vai falar sobre o seguinte, será que a médium poderia se salvar se ela engravidasse? Porque o que a gente sabe da história dela é que esse obsessor que está torturando ela, ele seria uma pessoa que ela teve um problema numa vida passada e que tem ódio dela e que ela teve uma gravidez, que ela interrompeu, na qual esse obsessor iria vir a ser o seu filho. E por ela ter interrompido, isso ainda agravou mais o estado dele de ódio contra ela. Então será que se ela engravidasse novamente, ela poderia se livrar dele? Ele poderia, quer dizer, se livrar não, né? Amá-lo, né? Porque ele iria vir como filho dela de qualquer jeito. Ou filha. Será? A gente vai ver no decorrer da leitura. Bom, enquanto Silva e Clementino procuravam sossegar a médium e o comunicante, reunidos numa simbiose de extremo desespero, Hilário e eu continuávamos famintos de esclarecimento maior. E se ela conseguisse nova maternidade? Inquiriu meu colega, estudioso. Sim, concordou Aulus convicto. Semelhante reconquista, ser-lhe há uma bênção, contudo, pela trama de sentimentos contraditórios em que se emaranhou na fuga das obrigações que lhe cabem. Não pode receber de pronto esse privilégio. Lembrei-me de mulheres que se fazem mães nos hospícios. Mas analisando meus pensamentos, o orientador explicou. A posição de alienada mental não lhe retira os favores da natureza, mas a crueldade meditada com que se afastou dos compromissos assumidos imprimiu certo desequilíbrio ao centro genésico. Nossas defecções mais íntimas, embora desconhecidas dos outros, prejudicam-nos. O veículo sutil não podemos trair o tempo nas reparações necessárias, ainda mesmo quando o remorso nos ajude a restaurar as boas intenções. A perfeita entrosagem dos elementos psicofísicos filia-se à mente. A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência. O serviço de socorro espiritual, porém, continuava inquietante. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje na nossa leitura. Espero que vocês estejam gostando dela tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.